Ô Lomera, voltando na questão do Big Brother, a sua situação com a Carla, você chegou a falar com ela depois? Sim, menina aquele 101 foi todo mundo resolvendo os B.O. Que ficou na extra cycle. Carla é a atriz, é a atriz, a baixinha. Ela é a atriz chata, chata. Por que? Falta de meganina. É, vai por mim. Chata, chata. Olhar que bonequinha tinha aqui. Fala assim. É, porra, mas é... Depois ela vem aqui, eu quero ver você falar na cara. Se vem aqui, parabéns, grande atriz. Vai por mim, vai por mim, pode escrever. Pode escrever lá. E a Juliette? Não, eu pedi perdão. A Juliette, a paraibana, ela é brava também. Mas ela é legal? É que nem essa questão, é brava. Brava, brava. É brava. Mas Juliette é legal. Ela é chata também. É, você é assim, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Dane-se. Personalidade. Personalidade, acabou. Mas se a pessoa quiser te bater, você vai aceitar. Mas é uma mina... O cara já vai no extremo também. Eu sei, mas é uma mina inteligente, uma mina legal. Minha dia boa. É, eu gostei. Maravilha. Ela é mó legal. Surpreendido. Mas, Lumena, na questão da Carla, você chegou a conversar com ela depois? E a Juliette também, com os outros participantes? Menino, naquele 101, que foi o episódio último, né? Sim. Que todo mundo volta pra casa. Isso. Foi um dia que a gente chegou cedaço lá e foi todo mundo tentando se organizar, pedir desculpa a quem precisava pedir desculpa. Porque pra mim foi importante, porque de fato em nenhum momento ela me ofendeu, né? E eu entendi que em algum momento, sim, eu também, eu acho que eu exagerei um pouco na paranoia. Mas eu pedi desculpa, nação chiquitita. Vou fazer um tiktok dançando, mexe, mexe. E vou dizer uma coisa pra você. Preste atenção. Preste atenção no que eu vou falar. Diga. A que ganhou, a que ganhou, Juliette, vai decepcionar o Brasil. É uma questão de tempo. Mas todo ganhador de BBB só, né? Aquela é chata. Não, todo ser humano. Calma. Atenção, calma. Ela vai sumir. Ela é? Vai sumir. Você teve, não sei. Não vou falar nada. Não, não tô falando com vocês. Vai decepcionar o Brasil. Você acha ela chata, Juliette? É chata, chata. Lá no 101, a gente se abraçou, eu falei, olha, você conseguiu fazer algo que nenhum outro participante conseguiu fazer, que foi mobilizar um fandom. Sim. Incrível. É incrível. Uniu a galera. Isso é memorável. Isso é super memorável. Então, sobre ela, eu acho que é uma das principais características, assim, que ela deixa para os outros participantes de reality, tipo, que poder, né? De mobilizar uma nação caquitiana. Fleumática também, igual isso aqui, ó. Eu sou fleumático. Isso aqui. Chato. É que nem água. Você joga água, ela vai. É um abraço. Mala é um briso. Isso. Mala é mais. Mas eu não tenho dupla personalidade aqui. Mas o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo vai entregar. Não falei nada da Lumena, não. Falei nada. Pega o VT lá. Você quer fechar? Pega o VT. É chata. Pega o VT. Pega o VT, você falou. É só daí insuportável. Não, não vem, não. Exato. Não vem, não.